Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, após o estudo, o vídeo sobre os quatro elementos e depois o pentagrama com a visão da geometria, ou seja, a gente descobriu por que esse símbolo é considerado como sagrado e é utilizado em diversas tradições, agora iremos estudar e saber o que representa esse pentagrama e agora veremos um contexto mais esotérico sobre o pentagrama e para isso é necessário um pequeno estudo dos elementos e dos reinos, ou seja, pessoal, Esse vídeo já foi disponibilizado no canal, mas irei ler uma citação referente ao número 5 O número 5 Vimos que os quatro elementos envoltórios das quatro essências que os animam constituem os princípios materiais básicos de que se formam todas as coisas no nosso mundo físico Vimos ainda que aquelas essências atuando sobre cada um dos quatro elementos podem no homem agir de forma a moldar-lhes os tipos não só físico, mas também seu comportamento temperamental Assim, para que um corpo se mantenha vivo não bastam as quatro essências que presidem os elementos que o formam É necessário a presença de uma quinta essência capaz de evitar que os quatro elementos se desequilibrem, se neutralizem e morram Enfim Bom pessoal, terá outra citação também desse livro, complementar, só dá pausa e dá uma lida Bom pessoal, além dessa citação que tem nesse livro Elifas Levi também diz que quando Deus irá construir o mundo material, ou seja, o universo Ele menciona que haja luz E esse haja luz, como não havia sido construído o sol Essa luz é referente à quinta essência A décima chave do tarô A substância una que é céu e terra, isto é, conforme seus graus de polarização, sutil ou fixa Essa substância é que Hermes Trismegisto chama de grande telesma, ou telesma Quando produz o esplendor, ela denomina-se luz É essa substância que Deus cria antes de todas as coisas quando diz que seja a luz Ou normalmente pessoal, que haja a luz, não é verdade? Vamos lá Ela é ao mesmo tempo substância e movimento É um fluido e uma vibração perpétua A força que a põe em movimento, que lhe é inerente, denomina-se magnetismo No infinito, essa substância única é o éter ou a luz etérea Nos astros que magnetiza, torna-se luz astral Nos seres organizados, luz ou fluido magnético No homem, forma o corpo astral ou mediador plástico É claro pessoal, que no livro irá abordar profundamente esse assunto, tá bom? Inclusive, eu estou abordando esse livro e já está disponível no canal a introdução Então deem uma olhadinha e acompanhem esse comentário que eu vou fazer sobre esse livro A Chave dos Grandes Mistérios, ok? E essa quintessência pessoal, que está presente no pentagrama Ela é chamada de diversas formas em diferentes tradições Ela é chamada de éter, luz astral, energia vital, força vital também Então a gente está tratando de uma quintessência que impacta esses quatro elementos Ou seja pessoal, nesse sentido a gente precisa agora ampliar a nossa visão Além dos quatro elementos para os quatro reinos Ou seja, os quatro reinos de consciência E está atrelado, é claro, o estudo dos quatro elementos, tá bom pessoal? Que é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino do homem E pessoal, esses quatro reinos estão atrelados a esses quatro elementos E essa quintessência, ela impacta diretamente esses quatro reinos Afim de gerar evolução e uma consciência mais elevada No que se diz respeito pessoal, o que eu mencionei lá no primeiro vídeo referente ao pentagrama No vídeo anterior Podemos extrair uma relação entre o pentagrama e a pirâmide E agora iremos entender um pouco por que a pirâmide é utilizada no misticismo nas ciências ocultas A pirâmide está ligada a essa distribuição da quintessência aos quatro reinos Ou seja pessoal, olhando a pirâmide de cima Nós podemos ver que é uma cruz Ou um X, tanto faz E cada ponta dessa cruz, ou desse X Simboliza os reinos ou os elementos E no ponto pessoal, no centro, está o éter A energia que irá ser distribuída para esses quatro reinos E isso pessoal, está presente na cruz das igrejas Então pessoal, notem que na cruz Temos O reino mineral já foi evoluído O reino vegetal já foi evoluído O reino animal já foi evoluído E aqui embaixo A consciência humana O reino do homem Está em evolução Agora é nossa vez De evoluir Ou seja pessoal, o éter está simbolizando a evolução E essa transcendência dos reinos ou da consciência humana Essa é a última chave que nós temos para tratar sobre o pentagrama O pentagrama simboliza a palavra, a quinta palavra, ou seja, a quinta essência Não é difícil vocês verificarem um outro símbolo que está ligado ao pentagrama Que se chama tetagramatom Esse tetagramatom pode gerar um pouco de confusão a respeito do simbolismo envolto do número 5 Está atrelado ao número 4 E aí confirma todo o nosso estudo pessoal O pentagrama está associado ao número 4 Porque essa quinta essência impacta o 4 4, pessoal, simboliza o nosso reino material Porque está sendo impactado por essa quinta essência Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse cumprimento Chegando à conclusão Que o pentagrama é tido como um símbolo sagrado Devido a toda a sua geometria Não só isso pessoal Ele simboliza uma quinta força Uma quinta essência que impacta reinos Um abraço e até a próxima